Olá, Gênios e Gênias! Chegamos com mais um resumo da novela Amanhã é para Sempre. E não se esqueça, os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pelo SBT, certo? Então, vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 88, quarta-feira, 20 de junho, Artemio se dirige para sair do quarto onde está Liliana, mas se detém ao escutá-la falar. Liliana diz que Eduardo Juarez irá salvá-la e tirá-la dali. Artemio se desconcerta e pergunta se viu a Eduardo. Liliana, timidamente, confirma. Artemio exclama que Eduardo está morto e ela diz que pode ver Eduardo, mas os demais não. Gonçalo notifica a Bárbara que não irá sozinha ver o doutor Egon, pois Franco Santoro irá acompanhá-la. Eduardo e Fernanda estão nos estábulos. Ele descobre a bandeira amarela do ginete justiceiro e pergunta para Fernanda do que se trata. Esta comenta que era de Eduardo. Afirma que fica feliz por ele tê-la encontrado, pois de uma forma ou de outra, Eduardo fez com que eles se conhecessem. Eduardo se emociona e se abraçam sem se dar conta de que Priscila os espia. Erika liga para Fernanda para lhe falar que já tem a data para o seu casamento com Santoro. Asegura que ela será sua madrinha. Fernanda fica atormentada com a notícia. Eduardo exige que Bárbara diga a verdade sobre o sequestro de Liliana, pois está seguro de que ela sabe mais do que diz. Bárbara fica gelada sem saber o que dizer. Eduardo e Bárbara esperam um carro, prontos para o resgate. Este lhe pergunta qual é o verdadeiro interesse que tem pela família Elisaudi. Ela responde que seu interesse é Liliana e sua vida. Eduardo Atmídia insinua que ela está muito ligada ao rapido de Liliana. Bárbara se ofende e lhe exige uma desculpa. E aí, pessoal, o que vocês acharam do resumo de amanhã para sempre? Me contem aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal para mais novidades sobre a novela. E não esquece de deixar o seu joinha. Conheça o nosso canal Falogênio, nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.